Moção de aplausos número 6, Luiz Otávio. Eu venho direcionada para a nossa fanfarra municipal. Eu acredito que todos nós, autogarsenses, que temos visto, ouvido, ou, pelo menos, participado de algum dos eventos que eles foram fazer parte, ficou motivado de alguma forma. E sabemos que eles tiveram, em tão pouco tempo, essa evolução. Tenho certeza que com o instrutor e com o coreógrafo, trabalhando junto com essas crianças, adolescentes e jovens, foi feito um trabalho em excelência e estão ali para servir a nossa autogarsas e toda a região, já estão muito conhecidos aí diante do Mato Grosso. E faço questão de homenageá-los, porque é um trabalho de excelência da parte deles e a favor de todas essas crianças. Então, a todos os jovens, crianças e adolescentes que estão fazendo parte dessa fanfarra, fica aí a minha homenagem, gratidão, por todo o trabalho prestado por vocês, juntamente com o instrutor e o coreógrafo. Sem contar também que a fanfarra municipal já está ganhando reconhecimento, vereadora, em todo o estado de Mato Grosso, principalmente aqui na nossa região. Com certeza, Luiz Otávio. E isso é uma satisfação, tanto para nós, que estamos aí como vereadores, que fizemos a aprovação dessa lei municipal, onde foi a criação da fanfarra. A gente poderá, com certeza, contribuir de alguma forma buscando recursos para que ela melhore cada dia mais.